De tanto ir pra cidade grande me deu saudade de ser O bom e velho rapaz do interior, rapaz do interior Daqueles que olha pro céu quando tem a lua bonita Daqueles que olha pro rio, a estradinha pro luar Daqueles que faz pedido quando dá uma estrela Daqueles que tem mais fé, de tão grande que é ser pequeno A PEC é bela, selva de pedra, feita pra pessoas como nós Pessoas como nós, que querem se encontrar Não devo ser como ninguém, ninguém deve ser o que se deve E quem vem da cidade pequena, da pequena cidade voltará Quis até achar a namorada ali depois daquela estrada Mas elas não me deram nada, nada mais que a madrugada Os prédios e tanto barulho é o que faz envelhecer Prefiro aqui que não tem nada e é mais fácil ver o sol nascer Eu troco o barulho dos carros pelo barulho dos grilos Escuto ao anoitecer a solidão dos animais Cães e gatos, cães e gatos, a noite é o dia Tanto faz minha alegria da vontade de cantar De tanto ir pra cidade grande, me deu saudade de ser O bom e velho rapaz do interior Rapaz do interior Daqueles que olham pro céu Quando tem lua bonita Daqueles que olham pro rio A estradinha pro luar Daqueles que faz pedido Quando cai Uma estrela Daqueles que tem mais fé De tão grande que é Ser pequeno Daqueles que tem mais fé